Que seu barbalho nos brasileiro ensina o campeão moleque, o que vocês querem ver? Yes! Certo e velho, já tá me cegando com esse sexo, o que vocês querem ver? Yes! Vou puxar um também, é tipo assim ó Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? É tipo assim, vou te improvisando, vou mandando o ataque e a rima elevadora Te bato no meu mundo é tipo capoeira, a rima é insistente no meu lado alto tipo voadora Não sei se você entende, faz o cristal e eu te glenho, você fica quieto então se aquete Se o olho quente, fazendo o seu cristal e cê tem Michael Mas tá ligado meu parceiro, eu faço a rima boa, não sei se isso entende né? Então me voa, faço papo, rapo, até de manhã cê tem Michael Dolby Pessoal que eu vou em quadras ou ruas É tipo basquete, só me chama de Michael Jordan Não sei se cê entende na rima, eu te afogo É tipo um procedão, cê morre nesse marco, gente O mar até pode estar pequeno, mas cê vai morrer e a altitude é diferente Não sei se cê consegue mano, até pode parar Eu pego o microfone, cê para de respirar Ataco seu pulmão até a mente, intensistente E persistentemente eu sei que não vai continuar Ah, então desiste, eu sei que rima boa, cê não resiste Independentemente cê acaba até o 20, possa até eu dar uma cravada Mas inconsequentemente a tua vida hoje vai ser tirada Michael Dolby direito de resposta Faça energia, faça energia Aê família, chegou pra cá como, a galera que tá aí atrás Chegou pra cá como também, é isso aí Assim, assim ó, assim ó Se vocês amam essa cultura, como odeio a ditadura Gritem RIPPER! É o RIPPER! Se vocês amam essa cultura, como odeio a ditadura Gritem RIPPER! É o RIPPER! É isso! Aê o som, som, tô pegando, tô pegando Aê, aê! 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 Chego aqui nos prazeres Mas nem consigo de entender Falou, falou, falou Mas cadê o teu proceder? Cadê teu remetente? Cadê o destinatário? Por isso que tua rima eu falo! É tudo hilário! Falsificado, deve estar lá na Uro Guiana Por isso que nem serve botânico Tô uma planta, mas é uma planta No mínimo, um cabim por isso que o cavalo fala Tu não serve pra mim Prefiro rassão quer, bem pior por isso que eu falo pra tu Bato no vento, assuma esse Bela Falou de morte, morrer, morrer, morrer Menor eu tô falando aqui, eu faço rap Pra um menor sobreviver, viver nessa célula de concreto Por isso que eu venho mandando o papo reto Com pouco dialeto, botando o coração Não venho, venho sim com muita inspiração Mas com dedicação, por isso eu tô na Nova Holanda Olhei a favela inteira e vi como uma planta Uma bomba, que o menor tô planta e praixas explodir Mas pode crer, eu levei o alento ali Muito barulho pra esse primeiro round Família, nós temos o meu mano God BR Certo mano, God BR God BR e a minha esquerda, certo? E a minha direita eu tenho o meu mano Michael Douglas Família, lembrando que hoje nós temos jurados Certo? Pra essa pressa eletiva Levanta a mão e faz barulho só quem ouvir direitinho A rima do meu mano Michael Douglas É isso Levanta a mão e faz muito barulho Só quem preferiu a rima do meu mano God BR Michael Douglas God BR Na plateia deu Michael Douglas, jurados 1 1, 2, 2 Michael Douglas, jurados também Certo? 1 a 0 meu mano Michael Douglas Ele foi, ele volta Alas Não, 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 calma aí Calma aí cara, relaxa Calma aí, para com isso Para, mano Para, tá na moral Eu só tenho duas opções Qual que você vai escolher Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Eu só tenho duas opções Qual que você vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Eu escrevo, ponho a dedicação E aí como eu disse Eu ponho meu coração Aí eu vou seguindo Nem quero saber Porque isso aqui É funk Também é R.E.P É salvação É o menor que tão olhando Por isso que eu fico aqui Tentando explicar O que que pode acontecer Se ele começar a escrever E estourar A família ele vai mudar Levar o alimento Mostrar que tem alento Que ele botou coragem Não só entretenimento Enriqueceu o movimento E tá aqui Botando a energia Fazendo ela transmitir Em corações Que tão assim Imundados Que tão imundos Que nem passam o seu legado Mas eu tô ligado Eu tô ligado na minha Por isso que eu não tô Afim de ficar de ladainha Eu tô na Nova Holanda Eu tô na NH Amanhã vai ter roda Vai ter cachorro quente de graça Porque eu peguei essa ideia Ali do Catumbi Mas eu falei Essa ideia serve pra mim Porque ideias importantes É o que tá faltando Eu não tô copiando Eu tô é me inspirando E se tô me inspirando Eu posso sim crescer Mas eu nunca parceiro Que eu vou te desmerecer Vôo Vôo Pode ver Aí Aí Aqui É Sem ataque Sem Não Não Pode botar Aí Não A capela Tá ligado Vai rimar ou vai escrever? Vai rimar ou vai escrever? Vai rimar ou vai escrever? É, você quer que o jovem enriquece? Meu mano, fica calmo, antes de você encher o bolso, parceiro, enriquece tua alma Não sei se você entende essa levada, dinheiro não importa nada na improvisada O que importa é você ter amor e disciplina Errei o beat, mas completo a rima Você quer ficar rico? Tranquilão Quero reconhecimento na favela e todo lugar que eu estender a mão Vou pisar, pode crer, cê falou de criança E até falou moleque que quer ser a salvação Já que cê quer sua salvação sem calor Vira aí, eu vou dar um chute na sua bunda e cê vai parar lá em Salvador, Bahia Pode parar, não sei se cê entende Rima boa, vou mostrando ser eficiente Quer falar das crianças que tão o futuro Mas aqui presente cê mostrou que na rima não foi um pouco maduro Cadê a sua adultificação? Fazendo meu freestyle, mano, aqui sem mistério É tipo o adultério, você vai ser descoberto fazendo merda E agora vai cair em cemitério Família, Michael Douglas à minha direita, certo? Meu mano God BR à minha esquerda Só que preferir o freestyle do meu mano God BR Levanta a mão e faz muito barulho Só que preferir o freestyle do meu mano Michael Douglas Levanta a mão e faz muito barulho God BR Michael Douglas Michael Douglas O que é isso? Aí, vou pedir mais uma vez Pega a visão, mano Pega a visão e quem vocês tão como Tão votando, mano Pega a visão, vou pedir mais uma vez Antes de pedir mão Só que preferir o freestyle do meu mano God BR Levanta a mão e faz barulho Levanta a mão e faz barulho Só que preferir o freestyle do meu mano Michael Douglas Gol O que é isso? Então, eu vou ir no jurado os primeiros E depois eu volto e falo pra bateria, certo? Deu vodka? Mas deixa eu falar uma coisa antes de dar uma vez É o amigo Eu acho que ele, a tua voz, é mais forte Tem? Pra mim Eu acho que o seu voto não tem ninguém É isso É isso Então, família Muito barulho pro terceiro round, certo? Muito barulho Uuuuuh É massa Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Bate sua boca Ô�도 Mata Prática Prática Aí, aí, aí Bota a NDJ aí galera Ô, 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 Ô. Aí, eu recito poesia, tô num busão, tô no metrô de vez em quando, mas chegou lá de Caô, então demorou pra recitar, porque a poesia a galera vai ter que ir me escutar. Tranquilão, você falou que manda a poesia e tá no metrô Mas olha como aqui eu tô só, já que cê tá no metrô, te mato na Superbiz, te jogo no pão Não tô entendendo, que ideia é essa que tu tá desenvolvendo? Tu é matador, tu tá falando, aí menor, melhor tu pagar de ator, tu tá panguando Não é ator, tranquilo meu mano, você que tem demência Acho que aí dentro do teu celebrou alguma coisa, matou Porque eu acho que morreu tua inteligência Aí se falta leitura, falta dicção, cérebro, primeira vez que eu vejo na nação Nunca ouve isso, tem que entender, primeiro menor, começa a se reconhecer Me reconhecer sem caô, quer me corrigir, você é MC ou por acaso um professor? Calma, meu parceiro isso aqui na prática, vou te dar porrada, isso nem é uma aula didática Eu sou MC, sou professor, pior você que tá com esse zinque doido Que tá pra lá e pra cá, parece até o boneco do posto, olha só o bagulho aqui, tá doido Tá doido, tranquilão meu mano, deixa eu te falar Isso aqui é doido, é que faz parte, eu sou pintor, eu tô desenhando a tua cabeça arrancada em qualquer parte Muito barulho pra esse terceiro round É isso Levanta a mão e faz muito barulho, só quem preferiu o freestyle do meu mano, God BR Só quem preferiu o freestyle do meu mano, Michael Douglas, levanta a mão e faz muito barulho É isso, Cláudio Medo e o God BR, jurados 1, 2, God BR, pra próxima aula É, finalmente É, finalmente